E aí, beleza? Eu sou a Fran e estou aqui para te oferecer esse Fusca por apenas 30 reais. É possível sim! Nós estamos fazendo uma rifa deste Fusca para poder financiar a nossa viagem até o Alasca. Na verdade, nós estamos levando a nossa Kombi 92 para poder dar um rolê pelas Américas. E você pode fazer parte dessa história e ainda levar para casa este Fusca. Então entra neste site que você vai saber tudo. As regras, o regulamento da rifa, tudo o que você precisa saber para comprar o número e para participar do sorteio. Agora, bora lá! Conhecer Santos, né? E nós estamos em Santos, a maior cidade do litoral paulista, com 450 mil habitantes. E ela ocupa a quinta colocação entre as cidades mais importantes para a economia brasileira. Santos possui uma orla muito espaçosa, com jardins lindos, que estão inclusive no Guinness Book. E o que eu mais gosto aqui da Orla de Santos é a facilidade de acesso. Nós estacionamos a Kombi praticamente na areia. Nós vamos explorar o centro histórico num passeio muito divertido, a bordo de um bonde todo estiloso que remonta aos bondes da época. Passaremos por muitas construções históricas. E durante o percurso, nós entenderemos por que elas foram tão importantes para o desenvolvimento da cidade de Santos. Um exemplo é a estação da primeira ferrovia do estado de São Paulo, construída no estilo vitoriano. E é de encher os olhos. E é de encher os olhos. I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. No other could enchant me, darling, like you do. I've just got eyes for you. 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 E aqui, gente, é o Museu do Café. Além de conhecer toda a história do café e toda a sua relação com o Santos, você ainda pode saborear muitos tipos de café. Bora, Zola, cafezinho? Quase, a gente não gosta de café, né? Aqui é onde eles faziam as trocas de café antigamente. Chegavam-se com as sacas, vinha pra cá e conversava uma espécie de leilão. Por quê? Você chegava aqui e falava, eu tenho 50 sacas de café a um preço de R$10. Chegava outro, bom, eu tenho 40 a um preço de R$9. E aí os compradores decidiam onde investir, né, Osvaldo? Que café comprar? Achei muito interessante. E hoje é aqui que funciona no Museu do Café. Muito legal, né? Muito bacana. E aí E aí E aí Tchau. E nós realmente estamos sem palavras para agradecer o Maurício e a Cida Pela hospitalidade, por ter nos levado para conhecer Santos Pela amizade, né Oswaldo? Por tudo Nossa, é verdade, né? Não porque a pessoa se disponibilizar uma coisa A pessoa cruza com você no lugar, ela te dá os parabéns Ela te dá sempre uma mensagem, isso é muito gostoso Agora a pessoa sair da casa dela e se disponibilizar a pegar o carro dela A te acolher na casa dela e te assessorar pela cidade inteira Com a maior paciência do mundo, porque gente, aqui entre nós Você é uma coisa, é a gente que está chegando no lugar, né Fran? E não conhece, você fica assim, isso aqui é bonito, isso aqui é bonito Mas a pessoa já conhece e eles realmente são pessoas muito do bem Com uma paciência E a família deles? Nossa, e o filho deles, que educação Nossa, gente, sem palavras Foi um encontro assim, parece que a gente já se conhecia Foi inacreditável Como a gente se sentiu à vontade com eles Como tudo aconteceu de um jeito tão natural, né Oswaldo? Foi muito, 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 muito legal mesmo Sabe o que acontece? A gente recebe muita mensagem assim Pô, eu quero mostrar tal coisa pra vocês Convidando a gente pra ir até a cidade da pessoa Até a casa da pessoa Mas é difícil a gente se sentir à vontade É difícil a gente sentir que a pessoa realmente quer a nossa presença, né Oswaldo? Pra conseguir isso é difícil Porque a gente é bem recatado com isso A gente morre de medo, gente, de perturbar De estar incomodando Aliás, a gente falou isso pra eles, né? É, pelo amor de Deus Se você estiver incomodando, me fala Porque eu não gosto Aliás, nossa, às vezes a gente esquece, gente Realmente a gente esquece Às vezes a gente tá lá empolgado A gente esquece de pôr câmera Porque a gente não é assim De descer do carro e ficar filmando Agora a gente tá procurando fazer isso, né? Filmar um pouco o momento das pessoas recebendo a gente Pra registrar também o nosso momento com as pessoas Porque às vezes a gente deixava passar batido, né? Não mostrava essa parte no canal E agora, como a gente tá nessa nova proposta De realmente fazer um reality, né Oswaldo? Da nossa vida na Kombi Da nossa viagem Das pessoas que a gente encontra De tudo que acontece Bom, é ruim na estrada Então faz parte também Então a gente agora tá realmente Abrindo as portas da nossa vida E a gente pede desculpa O pessoal que já recolheu a gente na casa deles E a gente não filmou Porque a gente não tinha esse hábito, gente E foi tanta gente Se a gente começar Eu não vou pôr os nomes que eu tô lembrando Eu sei que eu vou esquecer de pessoas Mas por exemplo, o Alex Com a esposa dele Recebeu a gente na casa dele A gente dormiu A gente jantou Almoçou O Alex da nova E a gente não filmou nada disso Sabe o que acontece? A gente tá tão em casa A gente chega na Cadó Do Aleski Que quem é a Lelski A gente chega na Cadó As Lelski É como se a gente estivesse realmente Na nossa casa, né Oswaldo? Eu fico super à vontade E a gente já vai conversar E a conversa assim É o cafezinho na mesa E a conversa de cinco horas seguidas Sem parar pra respirar, né? Você para de falar Pra continuar o assunto Que acaba assim Passando batido Essa parte de produzir o vídeo E mostrar pra vocês O que tá acontecendo Mas agora, entendeu? A gente liga a câmera E vai filmando Depois a gente vê o que põe É Mas tudo isso Foi pra dizer Muito obrigada Muito obrigado A todos Que nos acolhem E ajuda a gente De algum jeitinho Que é muito importante mesmo Sim Ah, Gê, mas não tô nem aí Rasgou um pouquinho O que que tem? Não, não Pera aí Deixa eu falar Encosta aqui Deixa eu aparecer Pior, gente Detalhe Que essa calça não é dela Ela era minha Olha o estado que tá E é minha Ela tá usando a minha calça Rasgada Ele falou que não queria mais Porque tava rasgada Aí eu falei Eu quero Eu vou correr com ela, ué Pra correr na rua Eu vou parecer Uma uma outra pilha Eu vou correr disfarçada Sempre fui assim Eu ponho boné Prendo o cabelo Coloca a minha pior roupa Eu vejo o povo Se arrumando pra ir treinar Com roupa bonita, Oswaldo Eu uso assim O mais destruído que eu tenho Vai ficando pra treino Pra correr da academia Isso aí Ah, isso Não esquece da rifa Tá rolando a rifa do Fusquinha Pela terceira vez neste vídeo Compre uma rifa do Fusquita E nos leve para o Alasca E leve a Clemilda, né? Pro Alasca Porque agora virou uma questão de honra Já que eu tô ouvindo muito Que essa Kombi não chega até o Alasca Vamos provar pra todo mundo Que chega, né Oswaldo? Lembra que a gente mais ouve Esse caco velho Vai chegar no Alasca? Claro que vai E vocês, acham que esse caco velho Chega no Alasca? Hein? Tá aí a pergunta Fica A pergunta no ar Esse caco velho Chega no Alasca? De boa Eu acho que chega de boa Sem dar problema Eu também Tenho essa fé Eu acho que chega de boa Os canais de Santos são um símbolo histórico muito importante E mantém o seu design original até hoje Foram projetados pelo engenheiro Saturnino de Brito E deram fim aos problemas de saneamento básico que a cidade enfrentava O primeiro canal foi inaugurado em 1907 E o mais recente em 1968 Ninguém nem sabia né O Saturnino de Brito que foi o cara que criou isso É considerado um visionário por ter criado essas obras Não, tá ótimo gente, fiquem tranquilos Então ele é considerado, por isso que isso aqui é um negócio que todo mundo comenta assim Poxa, olha só, essas ruas aqui são pequenininhas porque é da época que foi construída A gente poderia criar, fechar isso aqui, tampar e construir estacionamentos aqui em cima Não pode, porque é uma obra tombada É patrimônio já É patrimônio já isso aí Então essas travessas com esse muro, com esses bloquinhos aí São coisas assim que não pode mexer A cidade é histórica, então algumas coisas são intocáveis E a gente tá tão acostumado que a gente mesmo não ia querer né A cidade é histórica, então as ruas aqui são pequenas A cidade é histórica, então as ruas aqui são pequenas Gostou desse efeito? Pois esse foi um trabalho desenvolvido Ai, eu dei valor hein Oswaldo Foi um trabalho desenvolvido pelo Oswaldo e o Maurício Gente, foi muito engraçado Numa das noites eles pegarem e simplesmente construíram essa engenhoca E dá esse efeito de filmagem muito bacana Ó, tá aqui ó Já tem até lugar na Kombi Porque agora vai fazer parte da aventura E a minha intenção é mostrar o passo a passo pra vocês no próximo vídeo E aí? Quer aplicar também nos seus vídeos esse efeito super legal? Então fica ligado no próximo vídeo Ah, e aí surgiu a ideia Pô, vamos fazer isso em escala Vamos vender um produto e tal Pode ajudar bastante na nossa viagem Ai gente Mas eu quero dar esse conhecimento Na verdade, se você tiver vontade Sentir no seu coração de nos ajudar na viagem Pois bem, não precisa comprar o produto O passo a passo vai estar feito pra quem quiser copiar Agora, você pode entrar aqui embaixo no site Concorrer a este belíssimo Fusca Por apenas 30 reais Já vai estar ajudando muito na nossa aventura Ou você também pode estar nos presenteando com 1 litro de gasolina Que parece pouco, mas é muito Mesmo Então, todos os links pra você clicar e ser direcionado a tudo isso Estão na descrição Você pode estar entrando diretamente no loiradacombi.com.br E comprar o seu número de rifa Ou nos procurar no Apoia-se Onde você vai estar podendo nos presentear com 1 litro de gasolina Que pra gente significa muito Eu espero que você esteja gostando dessa ideia Pois iremos juntos até o Alasca de Kombi Ah, e eu vou mostrar também toda a documentação Tudo que a gente está tendo que preparar Pra poder seguir viagem Ai que delícia, ai que loucura, ai que festa Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo Tchau